Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo do KiVlog! Hoje eu trouxe uma convidada pra lade especial! Ela é gamer, atriz e assim como eu, gosta de um lanche caprichado! Ah, Alice! E aí, pessoal! Valeu pelo convite, Kito! Eu já tô aqui preparada pra começar a nossa live culinária! Separei todos os ingredientes e tô ansiosa pra levar esse lanche pra escola amanhã! E pro cardápio, um bolo com cobertura de gelatina! Então bora lá! Vamos começar a preparar o bolo! Já separei a receita que peguei com a vovó Nina e... Olha onde encosta, Kito! Eu morro de rir! Mas eu não achei graça! Eu vou cortar essa parte na edição! Hora de começar a receita! Junte todos os ingredientes em uma travessa e bata tudo até obter uma mistura homogênea! E o que é mistura homogênea? Eis a questão! Você sabe a resposta, Kito? Claro que eu sei, Alice! As misturas são formadas por diferentes substâncias, como o ar, que é uma mistura de gases e vapor! Até a água é uma mistura, já que ela contém diferentes minerais dissolvidos! E temos os alimentos! Como eles são formados por diferentes ingredientes, são misturas também! E não vamos esquecer que as misturas tem fases, que nada mais são do que os itens que consigo ver e diferenciar! Olha só! No caso desse bolo, quando juntamos todos os ingredientes e usamos a batedeira, podemos ver apenas uma coisa, que é essa massa lisinha! Então, dizemos que a mistura só tem uma fase! Quando isso acontece, temos uma mistura homogênea! Isso mesmo, Kito! As misturas homogêneas também são chamadas de solução! Elas são formadas pela união de um soluto e um solvente! Quando eu preparo a gelatina, por exemplo, o pó da gelatina é o soluto! Ou seja, o que eu quero dissolver! E a água morna é o solvente, pois ela que dissolve o pó da gelatina! Olha esse sharp cientista! Prontinho, Kito! Bolo assado e gelatina dissolvida! Só falta acrescentar esses pedaços deliciosos de frutas! Olha só! Agora, a gelatina não é mais homogênea, pois eu consigo ver os pedaços de fruta também! Hum... Se ela não é homogênea, então... Virou uma mistura heterogênea! Quando misturo diferentes substâncias e consigo diferenciá-las apenas olhando pra mistura, significa que temos uma mistura heterogênea! Isso acontece quando misturamos óleo com água ou arroz com feijão, por exemplo! Olha só que beleza de bolo, Alice! Douradinho! A gelatina e as frutas dão o toque final! Então, nessa mistura, identificamos uma, duas, três fases! O que significa que o nosso lanche formou uma mistura heterogênea! Sim! E, pra acompanhar, esse suco delicioso com apenas uma fase, já que não tem nada pra distinguir dentro dele! É a solução perfeita pra complementar nosso lanche! Entendeu? A solução... É uma solução homogênea! Hahaha! Esse Kito! Acho que a galera pegou a referência! Então é isso aí, galera! Nós terminamos por aqui! Agora é a vez de vocês prepararem suas misturas! Nos vemos no próximo vídeo! Tchau!